A pessoa certa atravessa a rua com seu terno branco, gravata de seda italiana. A pessoa certa, executiva de si mesma, atravessa a praça com sapatos pretos, meias de nylon norte-americanas. A pessoa certa entra no prédio, recolhe dinheiro, cola na pasta, pega o elevador. Bem, a pessoa certa atravessa o hall e chega à porta giratória. A pessoa certa, põe o pé na calçada e cai, fulminada, sem saber porquê. Ai de mim, ai de mim, ai meu. Precisa sempre começar com o gemido grego, provocações. Provocações sempre trazem pessoas que nos levam à loucura. Nós somos provocados, eles nos provocam sempre. Provocações. Onze anos idolatrando a dúvida. Um programa que sabe que o tempo, esse velho árbitro, um dia tudo por a fim. Isso é do Shakespeare. Por falar nisso, dizem que o mundo vai acabar em dezembro do ano que vem. Já disseram que era no ano 2000, que era em 1984, 54, 32. E em mais umas duzentas vezes depois de Cristo. Os homens têm se esforçado muito, mas parece que ainda não conseguiram destruir tudo. Então, saiu um livro dizendo que desta vez o mundo vai mesmo acabar. Será em dezembro de 2012. Só que não é bem assim, acabar. São as pessoas e as coisas que vão ter que mudar para ver se alguma coisa melhora. Desse livro baseado em profecias não ocidentais e nem cristãs, em coisa de índio, resultou Tempo de Mudança. Um filme produzido e dirigido por um brasileiro, que está aqui ao meu lado para explicar as coisas da vida, do cinema, do mar, do ar, de tudo. Vamos ouvi-lo. Ele é João Amorim. João Amorim. Bom, diga aqui para nós, para começarmos a nossa conversa e mostrar que você é um hábil provocador, o que leva um publicitário a sacar a arma do meio ambiente contra os produtos que anuncia? Bom, eu sempre gostei de dizer que o comercial de 30 segundos foi uma das peças de comunicação, um dos meios de comunicação mais efetivos já inventados. Porque em 30 segundos você convence uma pessoa a comprar uma coisa que ela não precisa. Eu passei alguns anos da minha vida fazendo isso, como ganha-pão. E lá, em um certo momento, eu me dei conta de que, apesar de estar pagando as contas, não estava realmente conseguindo fazer nada efetivo em termos sociais, em termos ambientais. Eu sempre fui muito ligado à causa ambiental. E aí resolvi, de fato, utilizar toda a semântica, toda a semiótica utilizada na publicidade, na animação, que eu venho do mundo da animação, para fazer um filme de cunho ambiental, mas um filme esperançoso, um filme otimista. Esperançoso, otimista. A esperança fodeu a América Latina inteira, João Amorim. E você ainda tem esperança, otimista. Bom, eu tenho uma filha de seis meses de idade, então eu tenho que ser otimista. Parou, parou. Você está todo cheio de razão. Aí curta bastante, porque já já ela cresce. Existe dentro de nossa cultura uma antiga profecia que vem de um calendário dos maiores antigos. A profecia e a geração atual termina em 2012, e nos perguntamos se esta geração merece viver mais tempo, ou habrá que os criadores vão ter que exterminá-lo também. João Amorim, o que você tem a declarar sobre o fim dos tempos? O fim dos tempos. Bom, o nome do meu filme é 2012, Tempo de Mudança. 2012 é o fim do calendário maia. Muita gente no Ocidente gosta de falar que os maias previram o apocalipse. Apocalipse significa, na verdade, descoberta. Quando tudo que está escondido vem à tona. Então, não é nada mais do que isso. Na verdade, no meu filme, a gente lida com o 2012 como, no sentido semântico, como uma conotação. Por exemplo, em 2012, expira o protocolo de Kyoto, que regula o clima. Em 2012, vamos ter a Rio Mais 20, são 20 anos depois da Eco 92. Então, coincidências como essa tem várias. E a gente resolveu, como esse foi um filme que foi produzido nos Estados Unidos, e o americano não consegue trabalhar sem deadline, eu achei oportuno trabalhar com o jornalista Daniel Pinchback, usando essa temática meio que como, e essa data, como um ponto de virada para a transformação da consciência global. O que exatamente diziam os maias sobre o ano 2012 da Era Cristã? Olha, o que os maias daquela época diziam, ninguém sabe. Existe um monte de teorias, principalmente de ocidentais, principalmente americanos, sobre essa data. Na verdade, se sabe muito pouco sobre o que os maias, de fato, pensavam, os maias clássicos pensavam sobre isso. Então, eu busquei até, dentro do filme, conversar com alguns indígenas de descendência maia sobre a visão deles. E eles dizem que é o fim de um ciclo, na verdade, como houveram outros ciclos. No mito de criação dos maias, que é como se fosse a Bíblia dos maias, o Popovã, eles falam de vários ciclos de criação e destruição de mundos, e de homens também. Primeiro veio o homem de barro, que não tinha expressão, foi destruído. Depois o homem de madeira, que matava os animais e destruía a natureza, e se espalhou pelo mundo, e ele foi destruído pelos deuses de novo. E, supostamente, dentro desse mito, nós somos o homem de milho. E o calendário expira para o homem de milho em 2012. E só para fazer uma brincadeira, na verdade, hoje em dia, principalmente nos Estados Unidos, a base da alimentação é milho. Se você pegar o cabelo de um americano médio, 80% do carbono daquele americano médio vem do milho, da sacarose de milho. Então, nós, de fato, somos o homem de milho. Talvez no Brasil, o homem de soja. Eu não tenho essa certeza. Você talvez tenha.